Compra direta do carro Vendez, agora aqui na João Colim, porque eu estou na Ativa Motos! Chegou a sua hora e a sua vez de levar para a sua casa uma Yamaha zero quilômetro e Yamaha zero quilômetro com os melhores preços, taxas e condições. É na Ativa Motos que preparou para este mês ofertas imperdíveis, Cris, bom dia! É isso aí, Fábio! A Ativa Motos este mês preparou três super ofertas para você. Esse mês de outubro promete, são três super ofertas, também com taxa especial pelo Banco Yamaha. Vale a pena vir conferir, também no WhatsApp que está aparecendo aí. Eu aguardo vocês para fazer o melhor negócio para o mês de outubro. É isso aí, Fábio! Obrigado, hein? Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta da Ativa Motos. Eu tenho para você para o mês de outubro a Yamaha Nel, é 125 cilindradas. Ela vem com freios UMS, mais rodas de liga, mais freio a disco, farol de LED, é automática a mais completa em 12x sem juros. Isto mesmo, 12x sem juros, ou se preferir, financeira 100% em até 48x, com taxa de 1,99% ao mês. Só 1,99% ao mês. E mais, para este mês de outubro, tem a Yamaha MT-09 2018. E muito mais! Toda a linha MT com taxa especial, a partir de 1,29% ao mês. Realize o seu sonho e escolha a sua MT-03, MT-07, MT-09 ou a MT-09 Tracer. Vale a pena! Você não vai se arrepender! Vem para a Ativa Motos para fechar as ofertas. Toda a linha Factor 150, versão E, a partir de R$ 8.990, com 3 anos de garantia, a mais econômica, a melhor durabilidade. Custo-benefício é nota 10 e mais, Factor versão ED, a super completa, por apenas R$ 9.990. Só R$ 9.990, ou se preferir, financeira 100% em até 48 meses. 100% em até 48 meses, não dá para perder. Você precisa vir para a Ativa Motos. Afinal de contas, o mês de outubro, com ofertas especiais, está aqui! Ativa Motos